Voltei? Então vocês perceberam que o embaixador, além de usar a mesma desculpa da defesa do Bolsonaro ao apresentar a versão dele ao Itamaraty, além de, portanto, confirmar a versão da defesa do Bolsonaro, ele está demitindo aqueles funcionários que podem ter vazado. Ele sequer confirmou que foram esses funcionários, mas ele já está se antecipando e demitindo. Isso mostra como essa turma da embaixada está disposta a esconder o Bolsonaro e a depois mentir junto com ele. Professor Vila, qual a expectativa que o senhor tem para essa resposta da PGR ao Supremo? Com relação a essa questão da embaixada, né? Isso. Olha, acho que tem vários fatores, Amadeu. Primeiro, eles foram demitidos funcionários dessa forma, devem recorrer, presumo, à justiça do trabalho. Certamente o farão devidamente orientados. Segundo, nós só conhecemos alguns segundos dessas imagens de 48 horas que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu na embaixada da Hungria. E o resto? E as outras imagens? Isso eu digo pela seguinte razão. Fez uma visita durante cerca de 45 minutos, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá na embaixada. Com relação a Carlos Bolsonaro, ele justificou. Realmente é tudo tão ridículo, né? É uma coisa bizarra. Ele justificou que era um meio dele conversar com o pai, porque ele estava em Brasília, e ele não poderia ir à casa do pai, porque a Michelle Bolsonaro não vai com a cara dele e não o recebe em sua casa, impedindo que o Carlos Bolsonaro pudesse conversar com o seu pai. Isso alguém que fala tanto em família, em Deus, família, Deus, em nome de Jesus, Deus no comando. Uma grande mulher, realmente uma mulher fantástica, muito cristã. E ele disse também, Carlos Bolsonaro, que tinha ido à Brasília, porque ele é vereador no Rio de Janeiro, registre-se, para visitar a sua filha, que ninguém sabe, ninguém viu. Parece uma antiga música do Calbi Peixoto, já falecido, cantor. Conceição, ninguém sabe, ninguém viu. Então, o avô, que é tão homem de família, nunca visitou a neta, nunca foi apresentada a neta, ninguém sabe quem é a cunhada, quem é a sogra, não se sabe absolutamente nada. E o mais importante, outros visitaram Bolsonaro na embaixada? É o ponto de interrogação. Outros visitaram? Tem nesses vídeos, nessas imagens, outros visitantes provavelmente podem ter entrado, inclusive, no porta-malas de carros, e eles conhecem bem o porta-malas, né? O pessoal lá, os amigos do Bolsonaro do Rio de Janeiro, conhecem muito bem o uso de porta-malas. Será que essas pessoas não o visitaram? Então, é um ponto de interrogação. E, por fim, Cabel Itamaraty fez uma coisa muito singela, muito amena. Chamou o embaixador e perguntou para ele o que aconteceu ou não. É necessário uma nota severa do Itamaraty, em nome do governo brasileiro, exigindo desculpas por parte do governo húngaro. Ari, nessa situação da PGR com Moraes, a atitude será mais amena, uma tornozeleira, ou a mais gravosa delas, uma prisão preventiva, ou isso ficou muito distante? Amadeu, eu acho que a Procuradoria-Geral da República vai agir como Procuradoria-Geral da República, que era algo que o Procurador-Geral da República não fazia há quatro anos no governo Bolsonaro. Assim como o Geraldo Brindeiro, ele era um engavetador-Geral da República, um passador de pano-Geral da República. A gente espera que o PGR cumpra o papel de PGR. Agora, eu fiquei pensando, foi no governo Bolsonaro que o Brasil teve os dois maiores índices de desemprego desde que começou a série histórica do PNAD contínua. Foi 13,8 e 13,2. Tudo bem que um deles envolveu a pandemia. E aí o cara saiu do Planalto e ele continua desempregando gente. É porque ele está provocando esse desemprego também dos brasileiros que trabalhavam na Embaixada. Então, ele conseguiu deixar o país com a alta taxa de desemprego, dobrou no governo dele. Ele conseguiu desempregar os desempregados, que eram os motoristas de aplicativo, que estavam perdendo emprego e já era gente desempregada. Mas ele saiu e ele não está contendido, ele continua desempregando. Esse homem é uma potência. E o serviço secreto da Hungria não é muito bom, porque até agora eles não descobriram quem vazou. Amadeu, a gente não imaginava... Deixou a Apoliana terminar? Não, só ia fazer um comentáriozinho rápido, porque a gente só descobriu que para o Bolsonaro gostar de trabalhar era só ele sair da presidência, porque na presidência mesmo ele não faz as coisas. Fala, Fala, Guga. Boa, Apoliana. A gente sabe que, inclusive, o presidente menos trabalhou em todos os tempos. ele trabalhava menos do que um estagiário, dependendo do ano. Ele trabalhou até menos do que o estagiário trabalha em média. E para se chegar a um horário mínimo de trabalho, horas mínimas, eles somavam com o tempo que ele estava em avião, em voo, viajando para outros países. Esse voo de 11 horas era contado com o trabalho, senão ele não trabalhou nada de fato. Agora, essa história da PGR, pelo jeito, Ari e os que estejam um pouco mais otimistas de que a PGR vá, de fato, punir o Bolsonaro por ter ido à Embaixada da Hungria, a expectativa é que nada aconteça. Nem tornozeleira, nem prisão. Nos bastidores aqui de Brasília, essa é a aposta. Nada vai acontecer. Um dos sinais de que nada vai acontecer, você viu que o Amadeu estava surpreso. Não passaram cinco dias, foi porque o Alexandre de Moraes, dessa vez, colocou cinco dias úteis. Ele não costuma fazer isso. Ele não costuma contar só dia útil. Esse prazo mais alongado já é um sinal de que nada vai acontecer. Quer dizer, esperar a poeira assentar e tudo para desinflamar o caso. Vamos lá, vamos aguardar até o fim de semana. O Ranieri Veloso, agora vamos falar sobre foro por prerrogativa, que o povo conhece como o foro privilegiado. o Supremo está tratando. É mais um embate aí com o legislativo.